Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Embarco. O pessoal gostou do joguinho, vamos dar mais uma olhada aqui, que tem mais a oferecer. No episódio passado eu terminei fazendo a primeira fazendinha aqui, para começar o plantio. Esqueci de mencionar que se você clicar na fazendinha aqui, ela mostra para você quais são os tipos de semente que você pode plantar. Então nesse episódio aqui hoje vamos tentar fazer já os quartos. Ele está pesquisando ali, acho que a primeira pesquisa que eu coloquei foi exatamente os quartos, já está 4 de 5, as camas, desculpa. Ah, pesquisou, só porque eu falei, então agora a gente tem disponível aqui as camas. Cama dupla, precisa de 4 planks, 4 tábuas e a outra cama de solteiro precisa de 2 tábuas. O ideal é que você já construa as camas, tá? Só que antes de construir as camas eu preciso das placas, só que ainda não terminou aqui a construção. Deixa eu acelerar aqui a construção da carpintaria. Ela já veio fazer, já coloquei prioridade máxima ali. A boa e velha prioridade 10, né? Esse lobo aqui, hein, mano? Esse lobo aqui, ó, tá vendo? Dá pra ver o caminho que ele tá fazendo, ó. Ih, rapaz, ele veio me atacar. Pera aí, deixa eu dar uma pausa aqui. Vamos aproveitar e já ver o combate aqui, ó. Combate, eu já tenho todos eles selecionados, ó. Todos aqui já estão selecionados. Vamos tocar o sino e vamos trazer ele pra cá. Eles pra cá, né? Vamos lá. Vem pra cá, povo. Olha lá, ele vem tacando, ó. Filha da mãe. Vem cá, lobinho. Vem cá, lobinho. Ó, tá vendo? Eles vêm tudo pro mesmo lugar. Eu toquei o sininho. Agora eu vou... Dar um clique com o botão direito no lobo aqui. E ele vai ser... Amassado. Olha lá, tá vendo? Eles só conseguem ficar em 4 em volta dele, tá vendo? Só que tem hora que eles conseguem se tacar. Ah, mano, vocês estão meio perdidos aí. Estão tacando com o que tem na mão, ó. Vou colocar na visão aqui de militar. Pode ver que a treta é meio lenta porque eu tô na velocidade... Ó, perdeu 39 de vida o Kif. Caramba, vou acelerar aqui, ó. Toma. Em cima ali é a vida do lobo, né? A estamina, acho que é a estamina do lobo. E a barrinha vermelha abaixo é a vida dele, tá? Então mesmo que depois, quando a barra chega a zero, ele desmaia. Olha lá, desmaiou. E aí se continuar batendo, aí vai acabar matando. Caramba, o lobo arregaçou dois, meu. Filha da mãe. Tá vendo? Quando o bicho tá caído no chão, ó. É muito mais difícil dar dano nele, ó. Se eu clicar aqui, ó, dá pra ver tudo que tá acontecendo, ó. Tá vendo? Tem o console aqui, ó. Você consegue ver tudo. Até que vai chegar uma hora que alguém vai dar o hit final. Olha lá. Destruindo. Ó, destruiu a cabeça. Destruiu a pata. Aí, pronto. Deixa eu destocar o sino aqui. Ó. Eles deitaram, porque estão machucados. Tem uma configuração importante de ser feita aqui. Que é exatamente essa, ó. Você clica em um dos seus personagens. Vai até aqui a aba de saúde, aqui, ó. E... E clica aqui, ó. Configurações de... Configurações de cuidados médicos, né? Você coloca aqui, ó. Aqui, em vez de minor, você coloca muito severo, ó. Tá? Porque aí eles só vão deitar, só vão se curar se estiver muito severo. No caso aqui, esses dois estão no momento, tá? Qualquer personagem que você clicar, vale pra todos, tá? Configuração é global. Tá vendo? Essa configuração aqui, ela é global. Então, em qualquer personagem que você colocar... Tá? E se você selecionar essa aba aqui, ó. Ele não vai procurar por cuidados médicos. Tá? Então, deixa no muito severo. E agora eles vão ficar ali até eles se curarem. Eu acho que... Tá quase pronto aqui. Deixa eu acelerar aqui um pouquinho. Pra terminar a construção. Aí, terminou. E o Herman terminou a pesquisa... Da sala de jantar. Então, agora eu tenho mesas. Tá lá. Agora eu tenho mesas e cadeiras. Ok. Beleza. Os dois deitados ali vão me atrasar um pouquinho, né? Mas vamos lá. Eu vou colocar aqui agora... Quem são os que estão deitados? Deixa eu clicar aqui nessa aba. Que é o Keith e o Martin. Job. Quem vai fazer carpintaria? O Keith e o Martin estão deitados. Os dois estavam no corte. Carpintaria... Pode ser... O Herman tá na pesquisa. A Leia. Pode ser a Leia. Vou colocar a Leia com prioridade 4. Na carpintaria. E vou colocar aqui pra fazer... As tábuas. Ordenar. Aqui, ó. A carpintaria. Eu preciso de... Quatro placas, né? Quatro tábuas pra cada cama. Como eu tenho dois casais, então são duas camas. E a terceira cama é pro cabra que tá... É o Martin, né? Que é o solteiro. Então eu preciso de... Pelo menos, pra começar... Quatro, oito, pelo menos doze tábuas eu preciso. Tá? No começo do jogo... Eu não aconselho... É... Aumentar a qualidade aqui, tá? Toda vez que você aumenta a qualidade do item... Você vai dobrando a quantidade de madeira que usa, tá? Então... É... Um tronco faz uma placa. Tá vendo, ó? Aqui é o tipo de madeira que você vai usar. Tá vendo? É... Qualidade 2. Ó... O dobro de placa. E qualidade 4. Quarenta e oito placas, tá? Não façam isso no início do jogo. Deixa no 1x mesmo. Tá? Depois de configurar isso aqui, não esquece de clicar. Aqui você pode manter o estoque. Ou seja, vão sempre manter 12 placas feitas. É... Placas não. É tábua, né? Mas é placa de madeira. Então dá na mesma. E aqui só vai fazer uma vez. Então eu quero manter um estoque de 12. Pronto. Eu vou colocar a prioridade máxima. Tá? Nesse aqui. Pra sempre manter... Na verdade, eu vou colocar a prioridade crítica. Assim. Aqui é a prioridade alta, na verdade. A prioridade crítica é aqui. Aqui eu vou colocar a prioridade muito alta. Deixa sempre a prioridade crítica pra algo... Muito importante. Assim como a prioridade 6 aqui dos trabalhos, tá? Então eu fico assim... Sempre vagando entre a prioridade 3 e 5, né? Pra quando eu precisar usar a prioridade 6, ela tá disponível. Ó, vai começar a fabricar já. Então... Quem aqui é meu pedreiro? Tá? Eles estão inconscientes, mas já já eles voltam, tá? Eles estão se recuperando. Mesmo não recebendo cuidados médicos... Se você quiser, você pode colocar alguém pra fazer cuidados médicos. Ó, cadê? Aqui, doutor. Aqui, doutor. No caso é o Martin que tá deitado. Como ninguém tem nada de cuidados médicos, fica meio complicado. Os dois aqui estão deitados. Vou colocar a Juanita aqui, ó. Vou colocar 5, a Juanita, pra ela aplicar cuidados médicos, ó. Aí se tiver precisando, ela vai ali e vai tratar os dois. Ok, pega a arminha aí. E aqui eu vou fabricar agora minhas camas. Furniture. Com o Q e o E aqui você gira. Então eu vou colocar aqui uma cama. Duas camas. O pezinho do lado são as entradas, tá? São as entradas possíveis. Três camas pra começar. Três camas de casal pra começar. Depois se precisar, a gente faz mais. E nesse episódio aqui eu já quero começar com a parte dos quartos, tá? O que não vale a pena no jogo? Não vale a pena você fazer paredes no início pra fazer quartos, tá? Evita fazer paredes. Então preza por entrar na terra, por fazer subterrâneo. Então o que eu vou fazer primeiro? Antes de mais nada eu vou escavar um de altura, tá? Com prioridade máxima essa área aqui, ó. Então eu vou tirar toda essa área aqui. Vou deixar ela... Vou planar esse terreno aqui. Essa distância aqui eu acho que tá bom. E vamos acelerar. Ó, um já acordou. Olha lá, eles começam a fazer o... O aplanamento do terreno. Ó, já tá fabricando aqui, ó. Trocando ideia. Parou pra conversar e os trabalhos param também. Esse quadradinho aqui identifica o quanto falta do trabalho, né? Pra terminar. O legal é que ela tá cerrando um serrote, né? Mas tudo bem. Tá, o cara que tava na pesquisa, ele vai lá ajudar lá. Então o que eu vou fazer? Como o Herman, ele é responsável pela pesquisa, eu vou colocar ele na prioridade máxima. Pra ele não parar de pesquisar. Demora um pouquinho pra ele identificar, mas agora ele veio. Aí veio pesquisar. Ok, vamos diminuir a velocidade de novo. Ó, as plaquinhas aqui, ó. De madeira. Já tem já pra começar os trabalhos, já. Quem faz construção? O pedreiro. Mason. Tá? Então vamos colocar aqui. Quem é o meu melhor pedreiro aqui é a Leia mesmo, né? Ela tá como carpintaria e pedreiro. Se a prioridade de um trabalho na carpintaria tiver maior... As duas estão quatro aqui, tá vendo? Então a carpintaria e o pedreiro estão prioridade quatro. Se os dois estiverem na mesma prioridade, ela vai dar prioridade pro que tem a... A prioridade de trabalho mais alta, né? Então se eu clicar aqui nas ordens aqui, ó. É muito alta a minha prioridade de fabricar as placas. Ó, terminou a pesquisa. Os muros de... As paredes de madeira, né? Ok. Eu tô numa lista de pesquisa já. Ele já tá na próxima. Então o que acontece? Só vai construir a cama se eu aumentar a prioridade da cama acima de muito alta. Então só se eu colocar crítico aqui, ó. Então vou colocar crítico aqui. Crítico aqui. E crítico aqui. Prioridade de construção, não tem problema colocar crítico, tá? Porque é só uma vez. Ó lá. Colocou o material ali e já já ela começa a fabricação. Bom, vamos lá. Vamos começar com a nossa parte aqui de... Dos quartos. Eu pretendo fazer essa parte toda subterrânea. Tá? Pra gente não ter problema. Pra gente já começar a ganhar os bônus dos quartos também. E tudo mais. E agora a gente vai começar a usar a ferramenta de... Profundidade. Tá? Então se eu clicar aqui no X e no Z, eu vou mudando a profundidade, ó. Então eu consigo subir e descer. Ó, eu tenho uma profundidade boa abaixo da minha base. Que é tudo sólido. Tá vendo? Não tem nada, ó. Se tivesse eu conseguiria ver. Por exemplo, aqui a água. Tá vendo? Eu vou descendo aqui e eu consigo ver que tem água em toda essa parte aqui. Vamos subir aqui. Eu vou fazer a entrada mais ou menos nessa área aqui, ó. Então vamos colocar aqui escavação. Eu vou tirar a prioridade crítica e vou deixar na prioridade normal. E eu vou começar por aqui, ó. Um de escavação. Então, um de escavação aqui. Certo? Aí no segundo eu vou colocar dois de escavação. No terceiro eu vou colocar três de escavação. Então aqui eu vou ficar com três de altura. Nessa área aqui eu vou ficar com três de altura. A próxima eu já não quero escavar com três de altura. Então, tá vendo aqui, ó. Aqui é o... Essa aqui é a camada que eu tô agora escavando. Essa daqui. Tá? Então se eu clicar aqui já é a segunda já. Tá vendo? Já é a de baixo aqui, ó. Então se eu clicar pra escavar aqui. Com três de altura ele vai escavar mais três pra baixo. Ele terminou a parte da água. Terminou a parte da água. Então eu vou clicar aqui, ó. Tá? Ele vai escavar três pra baixo a partir daqui. Então vai ser uma escadinha. Vai ser um, aí dois, três e aí quatro. Ele vai afundar aqui, tá? Vou voltar lá pra cima e deixa ele ir fazendo isso aí devagar. Eu vou cancelar essa parte aqui. E cancelar essa parte aqui. Eu tenho bastante comida já. Vamos colocar pra fabricar aqui umas comidas aqui. Se você pode tanto clicar no... Na onde você quer fazer a pesquisa como você pode clicar aqui, ó. No order item, tá? Eu aconselho clicar aqui que aqui você tem acesso a tudo, ó. Então, por exemplo, a carpintaria aqui, ó. Ela já tá rolando. Tá vendo? Pra fazer as plaquinhas, ó. Os caras já estão dormindo na cama. É... Fazer os galhos, né? Fazer placas de madeira. Ó. Eu vou precisar disso aqui, ó. Que é o cano de madeira. Tá? Então eu vou fazer na prioridade... Pode ser muito alta mesmo. Pra fazer o cano, eu preciso de madeira normal. Mas eu não quero 12 canos, não. Eu quero uns... Uns 3 canos. Manter o estoque de 3 canos. Beleza. Deixando essa prioridade alta mesmo. Tá? Porque agora eu vou construir aqui. É uma parte muito interessante do jogo que é a parte da água. Vocês estão vendo que quando eu clico aqui pra construir o poço aqui, ele tem uma entradinha. Tá vendo? Essa entradinha aqui é a entrada do cano. Então você não precisa construir isso aqui diretamente na água. Tá? Não tem necessidade. Você pode... Ó. Acho que aqui tem um degrau aqui, ó. Tem um degrau e eu acho que esse degrau aqui ele tem acesso... Acho que aqui dá bom, ó. Acho que esse degrauzinho aqui ele tem acesso direto pra água. Se não tiver também eu... Deixa eu ver aqui. Cano. Cano aqui, ó. Cano d'água. E aí você clica aqui no cano d'água. E arrasta pra baixo, ó. Tá vendo? Ele vai descer até lá. Mas no caso aqui não vai dar. Porque não vai cair na água. Precisa escavar esse pedaço aqui, ó. Então vou colocar aqui escavar. Prioridade máxima. 1 de escavação. Acho que é aqui, né? Vou conferir de novo. Cano. Ah, droga. Cancela. Clica aqui e arrasta pra baixo. Não importa a direção, tá? Do cano. Não importa a direção aqui. Ele sempre vai construir na reta que você fez. É isso mesmo. É isso mesmo que eu preciso. Mas por enquanto... Por enquanto não precisa. Deixa ele escavar lá embaixo. Depois que ele escavar, que essa água aqui entrar aqui... Aí vai ficar bombeando água automática pra cá pra cima. E aí eu posso começar a fabricar minhas bebidas. Porque eu não tô fabricando nada de bebida por enquanto. Vamos voltar aqui na área da cozinha. Deixa eu acelerar o jogo. Voltar aqui na área da cozinha. Cozinha. Vamos lá. Eu não tô cozinhando nada. Então vou começar a cozinhar. Eu quero manter pelo menos 5 refeições. 5 refeições. Manter. Tá? Na prioridade... Alta. Manter estoque. É... Farinha. Tá? Vou manter 5 também. E arroz. Vamos manter 5 também. Tá? O arroz é o grão. Tá? Então você precisa do grão do arroz. Pra fazer o arroz. Pra poder fazer a refeição. Tá? Então um mantém o outro. O crafter. É... Eu não posso fabricar ainda. Na verdade eu até posso. Acho que eu vou fazer um club pra cada um. 2, 4, 5. Vamos fazer 5 club? É. O problema é que eu não tenho nada pra poder fazer. Tá vendo? Não tem nenhum item encontrado. Aí. Ok. Fabricou o nosso... Construiu o nosso... Nosso poço. A bomba d'água, né? Na verdade. Vamos colocar aqui o cano aqui agora. Eu já mandei fabricar o cano, né? Então... Clica aqui. E alguém vai vir fabricar o cano. Vamos acelerar. Ó. A comida começou a baixar já. E agora que eu tenho a parte da fabricação aqui. De água. Eu venho aqui na ordem aqui de novo. Vou aqui no Brewer. Tá? E posso fazer já alguns chás aqui. Vou manter o estoque aqui de 5 chás. Tá? E alguém vai vir aqui fabricar e vai deixar 5 bebidas prontas. Tá? Já já termina a pesquisa do suco também. Né? Que eu mandei fazer suco. E a pesquisa do... Do açougueiro. Né? O corpo do lobo tá aqui, ó. Ele apodrece em 10 dias. Então vai dar tempo. Porque eu mandei... A última pesquisa que eu mandei fazer foi a do açougue. Mas estão comendo. Tá tudo tranquilo. Tá lá. Começou a escavação. A escadinha já começa a ser feita. Ó. Então, a partir daqui agora, eu vou trabalhar com 3 de altura nisso aqui, ó. Então, escavação. É... Ó, tá vendo aqui? 2, 3. Se eu colocar mais um, já é o teto. Então, é daqui pra baixo, ó. É 3 de altura daqui pra baixo. 1, 2, 3. Peraí, deixa eu só medir aqui de novo. É aqui, né? Ó. Pesquisa do suco. Agora eu posso usar blueberry, banana, tomate. Deixa ele lá, que ele ainda tem mais pesquisa. Então, é 1, 2, 3. Seria essa altura aqui. Então, vou puxar 3 pra lá. Esse é meu corredorzão inicial. E puxar 3 pra cá. Esse é meu corredorzão inicial aqui. Vai ser o início da minha... Talvez eu faça o corredor com 2 de largura. Acho que 1 de largura é pouco. Tá? Ó lá, ele vai escavar lá, tranquilão. Tá? Durante essa escavação, ele começa a liberar sujeira. Essa sujeira, eu posso transformar ela em blocos. Da noite. Eu fiz algumas configurações de vídeo aqui, que eu vou até mostrar pra vocês. Opções aqui, ó. Vai ajudar bastante vocês, que eu tirei a grama. Cadê? Aqui, ó. Grama. Eu tirei a grama, tá? Ela... Nossa, a grama dá muito... Pesa muito, tá? Então, eu tirei a grama. E eu diminuí a distância de alcance de visão. Cadê? Eu coloquei no mínimo aqui, ó. Draw Distance. Que é a distância. Tá? Porque não tem necessidade de você ver distante no jogo. Não tem necessidade nenhuma, tá? Então, quanto menos você ver, menos vai carregar o seu PC aí também. Então, joga com a distância no mínimo aqui. E tira a grama, que você vai notar uma melhora muito grande na velocidade. Só que eu acho que eu coloquei a escavação no máximo, né? Não era pra ter colocado essa escavação no máximo. Aí como eles vão, ó. Então, aí, quando você põe no máximo, eles... Eles dormem, eles deixam de dormir, eles... Entendeu? Evita. Evita pôr no máximo. Ó, o Martin tá dormindo aqui, que é o solteiro. Essa cama aqui tá com o Keith e com a Leia. E essa cama aqui tá com a Juanita. E com o Herman. Deixa eu ver como é que tá as pesquisas. Ele tá pesquisando agora... Açougue. Então, depois do açougue, eu acredito que seja bom começar a trabalhar as roupas e a pedra. Tá, então eu vou liberar aqui, ó. O Stone Crafting, né? Pra liberar a casa do pedreiro. Fabricação de ferramentas aqui, ó. A picareta, o machadinho e a enxada. Tá, a picareta é pra escavação. A machadinha é pra cortar a madeira. E a enxada é pra... Pras fazendas. Depois desses dois... Eu acho que seria interessante liberar a parte de roupas. Então, liberar aqui, ó. O tear, né? Pra fazer tecido. E... Vamos liberar... Roupas básicas. Né? Calças, camisas e sapatos. E liberar também já aqui o bag aqui, que é o... O saquinho, né? Pra carregar a coisa. Acho que por enquanto, seis pesquisas na sequência, tá bom. Eu acho que eles já escavaram tudo. Ficou um bloco aqui. Ó, no meio do caminho eu achei... Pedra. Ok, como eu falei, acho que eu vou colocar pra escavar... Um corredor maior, né? Então, vou colocar a prioridade normal. Três de altura. Peraí que é mais um pra cima. Três de altura. Porque o quatro já é o... Vou fazer isso aqui, ó. Aí. Acho que o corredorzinho assim já fica da hora, já. Porque conforme a gente for escavando... É... Começa a dar formato pra essa camada aqui. Entendeu? Porque aqui é nosso teto. Já começa a dar formato pra essa camada aqui. Entendeu? Porque quando fica tudo escuro assim, fica estranho. Mas já já a gente chega lá. Ó, liberou a parte do açougue. Então, agora na parte da cozinha, eu tenho agora isso aqui, ó. Eu posso fazer carne de inseto. Então, vamos manter o estoque aqui. Quando os insetos vêm atacar e a gente matar as moscas, vamos fazer carne de inseto. Pode deixar sempre duas disponível. É... O que mais que liberou aqui? Esquartejar animal. Vou colocar sempre na prioridade muito alta. E manter pelo menos um animal esquartejado. Aqui também. Tá escavando já? Já tá escavando. Olha como ele vai. Acho que já é bom começar a pensar nos quartos, né? Eu vou deixar aqui no meio, eu vou deixar a sala de jantar. Ó, terminou a parte de stone crafting. Então, agora eu posso fazer a cabana aqui do pedreiro. Basic workshop, ó. Maison workshop. Tá? Que é o pedreiro. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui um de distância. Vou colocar a prioridade máxima de construção. Por quê? Porque eu preciso das pedras pra fazer o tear. Tá? Que é pra fabricação de tecido. Então, eu já posso começar a fabricar blocos de pedra. Blocos de pedra. É... Vamos manter uns... Uns 10 blocos, pelo menos. E se eu não me engano... Vamos manter os 15. Tá? Manter 15 blocos feitos. Ó, se eu clicar nas ordens aqui, eu consigo ver, tá? Eu posso mudar a prioridade, posso mudar a quantidade, em qualquer momento. O que que eu uso pra poder fazer os blocos? Eu uso esse tipo de material aqui, ó. Que são as pedras, tá? Não dá pra usar terra pra fazer bloco de pedra. Então, eu preciso desse tipo de material aqui, ó. Mas eu acho que aqui onde eu tô indo, talvez eu não consiga. É, teve um pouquinho de pedra que eu peguei aqui, mas eu acho que não foi o suficiente. Eu preciso escavar em outro lugar pra começar a gerar pedra. Eu acho que aqui seria mais interessante, ó. Peraí, eu acho que... É, faltou alguém vir construir o cano aqui. Prioridade máxima. Entendi. Eu preciso de 7 canos. Eu só fabriquei 4. É, vou colocar aqui na lista, na ordem aqui. Carpinteiro. Ó, cano. Eu só tenho 4. Eu preciso de mais. Pelo menos 7 eu preciso pra fabricar lá. Ó, o Herman Pickett, agora tem acesso. Descobri um artefato. Esse artefato aqui é pra fazer pesquisa, tá? Eu mandei fazer 7 canos, aí agora tem os canos. Eu já trouxe o artefato aqui. Esse artefato pra que ele serve? Nessa aba aqui, ó, tem isso aqui, tá vendo? Precisa de um artefato pra fazer essa pesquisa aqui, ó. Então essas pesquisas aqui, elas são mais específicas. Sem o artefato você não consegue, tá? Sem o artefato não dá. Então usa pra isso o artefato, pra fazer essas pesquisas mais específicas. Aí, o cano tá feito. Agora eu posso começar a fabricar chás. Tá vendo? Agora ele já pode fabricar, porque já tava acabando, já. Pegou o cogumelo, já já começa a fazer chá de cogumelo. É. Não fui eu que desenvolvi o jogo, tá? Eu sou só o mensageiro. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é sujeira, ó. Tá? Essa sujeira aqui, o que você pode fazer com ela? Você pode vir até a carpintaria, se eu não me engano. Não, crafter. Até o crafter e fazer aqui, ó. O muro compacto de... Ó, acesso ao tear. Beleza. Fazer aqui o muro compacto de sujeira. Então, cada oito muros, eu vou colocar aqui pra fazer... Pra deixar, sei lá... Dez no estoque. Vamos diminuir a prioridade pra normal. Tá? Vou manter o estoque de dez. Isso aqui. O que ele vai fazer? Ele vai pegar... É... Ele vai transformar quatro pedaços de sujeira em oito pedaços de... De muro. Então, ele dobra a capacidade. Tá? Vou manter o estoque aqui de dez. Pra começar a tirar essa sujeira daqui e compactar ela. Tá? Em muros. Ó, comecei a fabricar já aqui. Minha comida também. Tá de boa. Tô conseguindo manter a quantidade de comida pro pessoal comer. Tá? Então, eu tô mantendo aqui comida e bebida. E vamos continuar a escavação aqui. Como é que tá a situação? Já tem um corredor duplo. Beleza? O que eu vou fazer agora aqui? Vamos lá. Vamos começar. Micelânea. Porta. Eu quero uma porta aqui. Então, eu preciso começar a escavar. Então... Escavação. Prioridade normal. Três de altura. É... Esse primeiro quarto aqui, ele vai ter... Aqui a entrada da porta. Dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez por... Dois, quatro, cinco. Dez por dez? Dez? Dez por dez? Dez por dez aqui? Dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá bom. Aí fica no meio. Dez por nove ficou. Tamanho disso aqui. Então, esse aqui vai ser o tamanho. Da minha primeira sala aqui. Tá? E aí, aqui vai ter um espaço, né? E aqui vai ter mais os quartos agora. Eu vou fazer os quartos de cinco... Por cinco? Ok. Cinco por cinco. Pô, meu filho. Aí você me atrapalha. Basic Clothing, né? Que é... As roupas. Ó, meu estoque já tá... Caramba, acho que eu tenho que tirar os canos da lista. Tenho que colocar o cano pra uma ordem só. Só pra quando precisar. Carpinteiro aqui, ó. Wooden Pipe. Deixa eu tirar aqui os canos. Deixa só as plaquinhas. Deixa eu começar a fabricar stick também. Manter dez no estoque. E os sticks são pra fazer ferramentas, né? Que são... É... Seriam os cabos de ferramenta, né? E também usa pra fazer tala. Tala médica. É... Eu preciso do material pra fazer os blocos, tá? Então, como lá vai ficar um pouco mais difícil, Eu acho que eu vou... Escavar essa parte aqui pra gente ir atrás de bloco, ó. Vou colocar a prioridade máxima aqui na escavação. E escavar... Dois de altura aqui, ó. Dois de altura. Tá aqui assim, ó. Acho que é muito. E aqui deu. Nessa altura aqui. Vamos lá. Vamos escavar, gente. Então, eu posso descer a tela. Eu tenho acesso... Tenho visualização melhor do que eles estão fazendo, ó. Mano, essa parte do jogo é muito legal. Essa parte dessa... De escavação. Tipo, você... E... É um Minecraft. Isso aqui é um Minecraft perfeito, mano. Perfeito. Os caras conseguiram reproduzir o Minecraft num jogo de gerenciamento perfeitamente. Na minha opinião. Tá? Você vai escavando. Você tem chance de achar o material. A diferença é que no Minecraft, sempre que você escava, vira um bloco, né? Aqui não. Aqui, tipo, você vai encontrando, tá vendo? Então, eu uso isso aqui, ó lá. Tá vendo? Ele vai levar pra lá pra poder começar a fabricar as pedras. Você viu ele engatinhando? Por quê? Porque tem um de altura só aqui, ó. Tá vendo? Aí eles engatiam pra chegar até lá. Mas se eu deixar nessa altura aqui, eles conseguem ver, ó. Tá lá, tá vendo? Aqui eu tô pegando blocos de pedra agora, ó. Pra fabricar o quê? O meu tear. Que eu vou colocar mais ou menos nessa área aqui. Pesquisou os sacos. Agora eu posso fabricar sacos pra colocar coisa dentro. Eu acho que era a minha última pesquisa, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Regulação de temperaturas, culturas. Vamos começar... Deixa eu voltar lá pra parte principal lá. Eu vou liberar aqui pra fazer... Escadas. Escadas de madeira. Escadas de pedra. Então, assim, assim e assim. Então, escadas, escadas de madeira, cemitério, barrios, baús e, por final, escada de pedra. Como é que tá aqui minha lista de fabricação? Vou colocar prioridade crítica pra fazer os blocos logo. E eu vou construir aqui, ó. Agora já tem advanced workshop, tá vendo aqui, ó? Então, eu tenho o tear aqui, ó. Vou colocar ele... Aqui. Como é que tá aqui essa área? Vamos voltar aqui. Escavação. Um... Dois... Prioridade normal. Então, mais um de espaço. Cinco por cinco. Porta. Desse lado aqui. Cinco por cinco. Porta. Cinco por cinco. E porta. Perfeito. Pelo que eu percebi, eles sempre dão prioridade da escavação de cima pra baixo, tá? É o que eu percebi. Então, tipo, você não precisa ficar se preocupando muito se eles vão escavar em cima ou embaixo. E eu acho que eu fiz cagada aqui. É, fiz cagada. Vou ter que cancelar todas essas ordens aqui, ó. É mais um de... Ei, isso aqui não era pra ter tirado. É aqui, ó. Droga. Tem alguém preso ali atrás. Ah, tá. Ei, peraí. Ela tá presa. Se eu não colocar... Ih, chegou o primeiro contato aí de... Deixa eu diminuir aqui a velocidade. As coisas acontecem muito rápido, se você... Ah, eu tenho que escolher um diplomata pra ir falar com eles. Vai lá, Kif. Vai trocando ideia aí com eles. Deixa eu tirar essa filha da mãe daqui. Tem que tirar pelo menos esse bloco aqui, ó. Um de profundidade. Sai daí. Sai daí. Ela consegue sair. Alô? Por que ela não sai? Por que ela não sai? Olha, eles estão trocando ideia aqui com os caras aqui, ó. Os macaquinhos chegaram aqui. Eles vieram com um porrete na mão, hein. Os caras vieram bravos. São pequenininhos. Olha o tamanho. Feio que dói. E aí o Kif tá trocando ideia com eles ali, ó. Se eu clicar aqui, eu consigo ver como é que tá indo a conversa, ó. Tá vendo? Por enquanto tá indo bem. A atitude é menos 13, mas parece que o Kif tá... Tá dando conta ali do recado. Vamos voltar aqui na minha parte de escavação. Plant Copy. Porque o Juanita não consegue encontrar nenhum material de... Tá, ela não consegue encontrar mais sementes, né. Então, ó, tá vendo? Não tá marcadas outras sementes. Então vamos plantar aqui, ó. Arroz. Plantar Bridge Fruit. Plantar tudo, tá? Se quiser, você pode até aumentar a fazenda. Não tem problema. Colocar aqui, ó. Farm. Né. Nó aumentada na farm aqui, ó. E aqui. Aí planta tudo agora. Tudo que tiver, pode plantar. Não tem problema. Se estragar, estragou. Os blocos tão prontos já, eu acho, pra fazer o tear. Deixa eu colocar a prioridade máxima. Eu gosto de colocar a prioridade máxima em construção. Porque eles vêm e só faz uma vez. Deixa eu ver como é que tá aqui minha área de... Deu um vacilo aqui enorme, né. Que eu... A Leia... E a Juanita agora são rivais. Saiu treta já. Escavação. Não, não é um só, meu filho. É três. Três de profundidade. Aí. Cinco por cinco. Dois, quatro, cinco. Dois, quatro, cinco. Vou fazer mais um. Porta. Acho que eu... Acho que a parte da porta, eu acho que devia ter só dois de altura. Ó, terminou a pesquisa das escadas de madeira. Ok, ok. E aqui eu... Cinco também. Cinco por cinco. E cinco por... Cinco. É, na porta é só dois de altura. Acho que eu dei... Comi uma bola aqui. Estamos sobre ataque. O que que tá vindo lá? Prioridade um aqui. Velocidade um. Primeiro ataque das moscas. Mas agora eu tô mais preparado. Ó, elas tão vindo em direção pra cá, ó. Pega o pessoal. Eles foram embora já, os macacos? Foram embora. Vamos trazer o pessoal pra cá, pra treta. Toca o sino. Só vem, mosquinha. Agressivo. Pega essa aqui primeiro. Toma. Acelera. Não é pra deitar não, mano. É pra vir pra treta. Easy. GG. 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 Aí, beleza. Acelerar. Tá? Esse ataque de mosca aqui, se ele vem lá no comecinho do jogo, se você dá de cara com essas moscas aqui no comecinho do jogo, você já se lasca, tá? Então, toma muito cuidado. Tá faltando espaço, eu acho, já aqui, hein? Vou aumentar meu stockpile aqui. Um pouquinho pra cá. Um pouquinho pra cá. E aqui. Beleza. Show de bola. Ok. Ó, meu tear tá pronto. Já posso começar a fabricar tecido. Sem o tecido, você não começa a fabricar as roupas. Então, aqui no clock. Ó, vamos deixar 10 tecidos prontos. Qualidade, prioridade máxima. Manter sempre 10 tecidos. Manter o estoque. Vou começar fazendo os tecidos. Aí, depois, eu vou precisar... Aqui, eu posso escolher entre ignorar as duas, que elas estão tretando, ou dar um dia de descanso. Eu não vou dar um dia de descanso, não. Vou ignorar. Deixa elas tretarem. Vamos lá. Fabricação de roupa, pra gente finalizar esse episódio. É muita coisa nesse jogo, mano. Falo pra vocês, o jogo é muito complexo. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Ok. Eu já mandei fazer tecidos. Agora, eu vou mandar fabricar calça. Então, eu quero 5 calças. 5 calças. Vou selecionar tudo aqui, ó. Ele não vai deixar eu clicar, porque eu ainda não tenho. Tá? Só depois que fabricar. Então, depois eu ponho aqui pra fabricar. Tá? Então, eu colocaria 5 calças. 5 camisas. 5 sapatos. E 5 bags, né? 5 sacos. Pra carregar a coisa. Beleza. Ok. Finalizar esse episódio por aqui. Por enquanto, a gente fica no aguardo aí da escavação dos quartos. Se eu fizer o... Se vocês curtiram aí, deixa o like, né? Pra continuar a série. E aí, no próximo episódio, eu já volto aqui com isso aqui escavado já. Tá? Pra gente começar a parte das salas, né? Da confecção das salas. Beleza? Então, se vocês curtiram, deixa o like. Deixa aí um comentário, se tiver alguma dúvida. É muita coisa, tá? O jogo é complexo mesmo, tá? Não é que eu... Tô indo rápido demais. Não é que as coisas acontecem muito uma em cima da outra mesmo. E é muito difícil de explicar as coisas que tão acontecendo todas ao mesmo tempo. Tá? Mas o mais importante, o que que é? Manter seu estoque de comida. Todos acabaram de comer, né? Manter seu estoque de bebida. E já de cara ter as camas disponíveis pra eles dormirem, tá? E já ir atrás dos quartos, beleza? Estabilizou isso, você já fica mais tranquilo. Depois pode ir atrás de roupa, de ferramenta, de arma. Beleza? Então, a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado a todos. Deixa aí seu comentário, sua dúvida. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.